Olá, a Corte Especial do STJ recebeu denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o relator da Ação Penal, ministro Benedito Gonçalves, há indícios razoáveis de autoria e materialidade dos crimes para o recebimento da denúncia. O colegiado prorrogou ainda o afastamento do governador por um ano, a partir de 23 de fevereiro de 2021. Witzel é alvo de operações que apuram irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e medicamentos para o combate à Covid-19. E o ministro Og Fernandes, relator das ações penais e dos inquéritos derivados da Operação Faroeste, determinou a suspensão do processo administrativo referente ao pedido de aposentadoria da desembargadora Ilona Márcia Reis. Ela está afastada do cargo pelo prazo inicial de um ano. A desembargadora protocolou o requerimento ainda pendente de apreciação em 13 de janeiro deste ano. Segundo o ministro, existe jurisprudência que impede a aplicação do efeito da perda do cargo quando a aposentadoria é efetivada depois do cometimento de crime que envolva violação de dever funcional. Por isso, segundo o ministro, o afastamento cautelar também serve para impedir que o magistrado se aposente voluntariamente, evitando a perda do cargo em caso de condenação. E o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que paralisou a licitação para a revitalização da Avenida W3 Sul, uma das mais importantes de Brasília. Citando indícios de irregularidades, o TJDFT concedeu a liminar e suspendeu o procedimento de tomada de preços. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o governo distrital explicou que a liminar impede a realização de obras importantes. Para o ministro Humberto Martins, ficou comprovado que a liminar do TJDFT pode atingir o interesse público. Com isso, o governo distrital está autorizado a dar continuidade às obras. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!